Uma tour pelo quarto dos meus doguinhos. Sim, os meus vira-latas têm um quarto e não, eu não me importo com a sua opinião. Essa é a porta de entrada e aqui é o quarto. Os únicos que passam a noite aqui são a Lilith, o Thor e eu. Sim, eu também. Essa é minha cama e essa é a cama deles. A coisa mais legal daqui é o escorregador. Acho que também é o favorito do Thorzinho. Essa aqui é a área da comida. Eles têm alimentação natural e ração. A bandeja é porque a Lilith derruba mais do que come. Nós também fazemos a contagem dos dias sem quebrar as coisas. Nosso recorde é zero. Esse outro lado, na minha opinião, é o mais bonitinho. Aqui nós temos fotos de família e algumas outras coisas fofinhas. Aqui também tem uma casinha de cachorro e uma cabaninha. Também muito utilizada pelo menino Thorzinho. Do outro lado tem uma estante com uma televisão que a Vênus assiste e vários enfeites fofinhos. E aqui desse outro lado fica o banheiro. Mas a minha parte preferida é o quarto do pânico. É aqui que eu venho quando eu preciso de 5 minutos de paz. Também é aqui que eu guardo ração e produtos de limpeza. Essa porta fica fechada, então os cachorros não têm acesso a essas coisas. A Vênus dorme com meu irmão, então ela só vem aqui pra visitar. O Black destrói a casa inteira, então ele só vem com supervisão. A Minnie e o Joey são antissociais demais pra isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tour. Deixe um like pra dar aquela força e segue a gente. E aí E aí E aí